Boa tarde meus amigos! Leo Andrade desta vez nos fala desde Nova Timoteua no Pará mais especificamente desde zona rural Como é fabricada a farinha de mandioca que chega aí até você você come no seu almoço, no seu jantar Como? Como é que a mandioca bruta Aqui ela já está sendo descascada Como é que essa mandioca bruta se transforma nessa farinha já prontinha Vou explicar resumidamente aqui para vocês que acompanharem a gravação anterior mas o barulho estava muito intenso então com certeza prejudicou aí o áudio, prejudicou essa reportagem Então primeiramente a mandioca bruta raspada, descascada como vocês estão vendo, com machadinhos ou faquinhas Logo em seguida a mandioca fica curtindo aqui neste tanque, neste grande tanque fica curtindo por 4 dias então a mandioca fica 4 dias de molho e logo em seguida vem para este aparelho onde ela é triturada esse aparelho faz bastante barulho, vocês perceberam na gravação anterior e agora estou explicando mais resumidamente para vocês essa aqui é uma tintura, essa garrafinha aqui é uma tintura para dar a cor amarelada na farinha vocês veem aí a massa da farinha logo em seguida ela vem para cá essa outra máquina que também é bastante barulhenta ela trabalha a mandioca de um jeito que ela fica assim do jeito que vocês estão vendo aí o primeiro Tiago Mescrita está aí trabalhando a massa da mandioca e logo em seguida ela vem para cá, para esta última etapa que é o forno, o forno a carvão vocês veem aí o fumaceiro porque é bastante quente né a temperatura altíssima então depois dessa massa ela passar por esse procedimento essa temperatura altíssima e mexer aí um bom tempo está pronta a farinha de mandioca a farinha que você usa aí no seu almoço no seu jantar então da Zona Rural de Nova Timoteua falou Léo Andrade